Olá companheiro, meu nome é Josinaldo Barros, o cabeça aqui do Sindicato Metalúrgico, eu sou o vice-presidente e informo a todos os trabalhadores da nossa base que dia 25 de maio nós iremos a Brasília mais uma vez, todo o movimento sindical, pressionar os deputados, o presidente da Câmara, para que aprove o mais rápido possível as 40 horas semanais. Ajude a pressionar, mande e-mail para o deputado que você ajudou o eleger e pressione junto com o sindicato para ajudar os trabalhadores do Brasil.